Galera, estamos de volta aqui na terceiro episódio, tá ligado, de SLRR E nós estamos aqui com o nosso cabulôzão sinistro Zica do Pantanal com o motozão aí, ó Jorrano, sinistro, campeão Estamos aqui na trigésima quinta colocação 126 de prestígio, tá todo mundo Vai passar a calzinha Tô aqui com o mecânico Alfa, né, Alfa? Manda um salve aí, Alfa Alfa vai ajudar a gente a trocar aqui agora A tirar aqui as partes do coletor aqui Que a gente vai botar ele pra injetável agora, né, é isso? Vamos já tirar aqui as partes que nós temos que tirar Que são essas, não é isso? Exatamente E vamos vender as peças que estão aqui por R$279,00 Beleza Primeira coisa que a gente tem que comprar é admissão, né? Vamos comprar a MPI, essa daqui, certo? Certo Beleza Comprando a admissão, acho que agora a gente consegue saber qual que são os filtros, né? Deixa eu dar uma olhada Vou colocar ela ali Tacalhe o bicho injetado Ih, não vai Ah, mas tem que ir, tem que ir Tinha que ir, né? Não é Cerveu essa? Pera aí Deixa eu tirar Não, volta daqui Uai Será que é outra, mano? Agora a gente viu, hein? Pera aí Não, pera aí É, admissão A gente precisa colocar uma admissão diferente nesse carro Aqui, ó Coletor de admissão Fiat 1.5, 20 válvulas Coletor de admissão Não, é isso não Não Pera aí, volta Volta um aí Cerveu Será que é essa? Não, essa é para o caburador com as Weber 40 Olha os caras que põem nos Opala Ah, tô ligado Uai, era para ser esse aqui então Aqui, ó Uno MPI Não, esse é filtro Esse é filtro Esse aqui também é? Não, esse é de Honda Tinha que ser Cerveu, né? Na verdade, tinha que ser Fiasa Tinha que ser Fiasa? Aham Vai mais para ver se tem Já tem um problema, mano Faz um favor para a gente Ó Aqui, ó Coletor de admissão Não, esse é GM GM Weber GM GM Ó, coletor de admissão Tem o GM também Tem que ser Cerveu, né? Ou não Ou Fiasa Aqui, ó Fiat Coletor de admissão Fiat Twin Can Não, é isso não? Fica cedo Fiasa Aqui, ó Monoponto Ford Dura Fiasa Aqui, ó Fiasa Acha aí Mas isso é para Weber Para Weber Não ficava ruim também, não Ficava não? Não Mas 1650 Quanto que eu não vou gastar disso? Ó, aqui, ó Carburado MPI, ó Esse aqui, ó Esse aí, é esse aí É esse aqui Caramba, mano É porque ela é do motor argentino O outro Tevel Aí, ó Fiat Aham Toma, já tá ardinho Já tá ardinho agora Pera aí, deixa eu colocar isso aqui Beleza Quanto? Quilhão, três para vender Pode, né? Aham Quatrocentos, tá bom O que que eu preciso agora? Da flauta e bico Flauta e bico Flauta e bico Flauta na admissão, né? É Flauta Não Não Tem injetores lá Injetores? É Deixa eu ver se já vem Ah, já vem completo Já comprei Ó, ó Aqui Aí, ó Não, pera aí Pera aí, não compra ainda não Tá Tem um mais bruxinho não Para ver se joga mais Só aquele Só aquele Tiramos o bicho de carburado E tacamos ele injetado Ah, moleque Beleza Ó Lasqueira E agora? Vê os detalhes lá Hã? Detalhes Detalhes É, para nós ver Você subiu a cavalaria Quando eu acelerar? Não pegou É, pegou Pegou Nu Nu se não pegou Mano Olha como é que esse carro tá Não pegou Quantos cavalos Porque você tava Contra 51 Tava com 61, né 61, tá 61 Acho que é ali Nos três Elevado Para esquerdo Do lado do Não, no izinho 71 agora Já subiu Dez cavalos Dez cavalos Daqui a pouco Nós vamos tacar Um turbo nesse trem Quanto dinheiro Que você tem ainda 5 mil Dá para botar um turbo? Não, acho que turbo não Não sei Caramba, velho 5 mil Dá para Se a gente trocar Peraí, peraí Vamos ver aqui O que que tem Vamos ver Vamos ver o que que tem Correia, bateria, ponteira Ponto de escapamento Será que se eu Colocar um escapamento melhor Melhora? Melhora, melhora Melhora, né Vamos ver aqui 400 Vou botar um melhorzinho Vou investir Aqui, ó Tacar ali esse aqui Esse é estoque Hã? Esse estoque original Ué, esse 629 Ele é mais caro? É do hoje É Daquele sedã Ó Nossa, vai ficar com a ponteira maneira Vou botar esse aqui Vou botar esse aqui Acho que isso não vai dar lá não Tá Tá com o Quando tá aqui, ó Porque dá Ah, tá É Um trocadinho pro coletor, né Mas ele trocou só a saída Aí, tá Pô Olha, deixa eu tirar o motor Aí Deixa eu ver o que vai aqui Aí a ponteira, ó Aí vai Eu falei, ele é do hoje Do hoje Tá, mas Pera aí É porque nós estamos com a ponteira Falta a parte da frente Falta não? Eu acho que falta a parte da frente Deixa eu ver Não vai Não vai Não vai Não vai Eita Gastando dinheiro à toa, mano Esse aqui é o que a gente já tem, né? Stockpite Isso É o mesmo lá Volta lá, volta lá Pera aí Vamos lá Escapamento Escapamento da turbina Caramba, mano, ó É, já caçando é problema, tá ligado Calma, vai dar bom Ali, ó Aí, ó Os coletor Coletor de escapamento Tá Vamos ver o que tem Pra fiados aí Fiaados Podia ter um negócio pra pesquisar aí, né Não é esse É mais fácil, né Essa é a ideia O cara perdeu o dinheiro dele aqui, tá ligado É, essa é a ideia O cara perdeu o dinheiro Golou Fiat Escapamento Fiat aqui, ó Não, não é Sevel, Binoc, Performance Não, não é não Não é não? Não Esse motor é fiado Ela comprou perto do Sevel, não viu? Ah, é Fiat 1.5 Zetec Subaru Fiat O que que esse daqui tá assim? Tá assim, tá vendo? Se tá assim, é pra dar Agora, por que eu não sei Ah, esse é do outro carro, né Do É Fiat Por causa do coletor, mano Será que... O coletor também viu o Wi-Fi Tá Coletor de escapamento original Fiat Eu acho que a gente tinha que tirar ele daqui Peraí, deixa eu ver se o coletor Se eu, se eu, se eu, se eu, pelo menos Pegar um coletor aqui Mas você tem que comprar as três partes, eu acho É, coletor de escapamento Fiat Tem que encaixar Fiasa aí Será que o Fiat não vai? Porque não tem Fiasa aqui, mano Se é vel, tem Fiasa não tem Vai dar não Vai dar não, né Onda Peraí, vamos ver aqui, ó Peraí Vamos ver qual que é o nome desse coletor Fiasa, é mesmo Coletor Fiasa É, tem que ser Fiasa, ó Tem que ser Fiasa Família Fiasa aqui, ó Aê, garoto Dimensionado aí, ó É esse aqui? É Ó Aham Bate 140, conta Toma, ali Demorou, mas não chegou Dimensionado Aí Aí, garoto Agora eu tiro esse Tiro tudo isso Vou botar direto Eu acho que vai dar um gás, hein Hã? Cara, tem que ter uma saidinha, né Tem que ter uma saidinha Tá, viu, wi-fi também Vamos fazer um teste na rua, bora Filho, melhorou também Mano, eu tô sentindo ele bem esperto Eu não posso quebrar esse motor Hum Tem isso também? É Ah, mas eu não mexo em nada demais, né Não, né? Não Melhor é que o turbo vai ficar ruim, né Uhum Aí, não é só botar ele injetado Aham Botar um coletor junto Pra dar mais a vazão de ar Comandinho Comandinho É Era injetadinho, cara É, ó Vai tá mais com a resposta mais rápida, né Com certeza Parece que você pode sair de segunda, né Pode sair de segunda? Vai Ele tá fritando primeiro Tá fritando mesmo Chegamos Chegamos no evento Quarto carro Bora ver Ó Ixi, rapaz Briga de gente grande aqui, tá Trigésimo Brasília Vou pegar esse cara de Brasília Vamos ver Tração traseira, né Também Nu É A Brasília do ônibus Joga uma segundinha pra sair ZPL com o peninho Tá fritando? Não dá toda a segunda de novo Nossa Olha o Brasil Vai dar nóis Vai dar nóis Deu nóis No finalzinho Deu nóis É, mano Eu acho que vai ter uma hora aqui Que vai dar rum pra nóis Tá fritando muito a primeira Tá fritando Ele tá lixando a primeira Eu posso jogar a segunda Vou tentar jogar a segunda de novo Tá ligado? Meus cachorros estão se pegando aqui Tá quebrando Mas tá valendo Vamos que vamos Vai dar uma seia Pera aí Vou tentar sair de segunda Ó Sai lixando ainda, tá Vai dar bom Seguinte segundo Vai dar bom Seguinte segundo Vai Vou pegar o trigésimo segundo agora Tô nem aí Eu tô querendo É passar por cima De geral Meu Deus É um Fusca Tá demais Tô Tô demais Safira Maré Eita porra Mas dá bom Mas dá bom Ó mano Não tão incomodando não Tá Tão incomodando não Tá andando Tá andando Preparador mecânico Meu preparador Ai Ai Eu acho que vai parar de andar agora Esquenta a cabeça não Que tem lata aí Pra caramba Ô Nós estamos fazendo 15 15540 mano Nós estamos fazendo 17 Você lembra Aham Você errou né Errei Eu vou pegar forte Pra fazer Ae Ficou boa não Pegar forte De Brasília Bora Bora Eu tô querendo É brincar rapá Vixi Bora Nossa Olha o grande descarga De quem tá Ih Só tem grande descarga Ah Ele tá perdido Ah Vou pra traiar Vixi Você viu aqui a terceira Ganha mais uma Ganha mais uma rapá Vamos ver se você baixou o tempo Deixa eu ver Essa meta é fazer um carro de 10 segundos 16 Ué Foi menos A meta é fazer um carro de 10 segundos Essa é a meta Nem que seja um Opala Ai que delícia Olha como é que o bicho tá espertinho mano E ele não é pesado igual a Brasília Tá ligado Ele é levinho mano Ah Não Não Tem que montar Ah Fui Não Esse carro tá Tá bom demais mano Ai 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 Não man Você fica esperto aí Vigésimo oitavo Fusca Rapaz só tem Fusca aqui 1600s Vou pegar o vigésimo oitavo Vamos ver Eu tenho que perder mano Eu tenho que sentir Eu tenho que sentir Que esse carro tá precisando de alguma coisa Que o carro tá bom Hãn? Ah Sinai não precisa mexer É 3, 2, 1 Olha, é tudo isso aí É mesmo Olha, o aspiradinho tá pegando Só subir Tube de up Tube de up Tube de up foi foda Boa, ganhei mais um Aspiradinho não deu conta não Achei que aqui é tubo, ali é aqui é tubo Que os cara comem É, eu tô ligado Também age Eu escutei assobiando Falei, agora não se perdeu Nada Vambora Depois desse fitinho aqui Eu vou montar um ninho com escada Trampalhando no apalão 27º Agora é um fitinho Vamos ver se um fitinho tá bom mesmo Ih, rapaz Agora eu quero ver, hein, Alfa Fitinho quanto fitinho Vamos ver quem que tá na melhor na preparação Nossa, já tá injetado É lógico agora, mas engraxou o bigode Cara, eu acho que vai continuar esse marido Ó, não, buscando, não, buscando Ó, ele vai buscar Vai, vai buscar Vai não É Vai de pneu Vai de pneu? Aham Esse carro tá mais baixa também Cê viu? Aham Dá pra dar uma fuçadinha Se quiser Dá pra dar uma fuçadinha No quarto episódio Beleza? Deixa aí nos comentários o que a gente explica O bicho tá uma nave Tá jogando demais Tá andando bem A gente precisa baixar Tá alto Tá ligado? Muito alto Muito alto A gente precisa baixar Tá alto E precisamos O que mais? Ah, agora já dá pra vir com o Maldite pra dentro do motor aí, né? Né? Turbo ou Maldite pra dentro do motor? Você vai montar ele aspiradão ou turbo? Aspirado bruto ou turbo? O que que cê acha? Vou deixar a galera também, desculpa, falar, né? É, vale Galera, turbo ou aspiradão forjado? Deixa aí nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado, Alfa, por estar aqui com a gente E é nóis, rapaziada Com Deus!